E o segurança falou, ó, vocês têm que passar pela revista, eu falei, ó, beleza, ela falou, e eu preciso dos documentos aí da criança Falei, mãe, criança, a menina tem 20 anos de idade, aí o outro segurança chegou e falou, não, mas mesmo assim a criança precisa de alguém responsável E moça, eu não sou responsável por ninguém nessa vida, nem por mim Natália Dias E desse tamanho toca desse jeito aqui pra caralho A outra guitarra também não é muito alta, mas vamos lá, beleza Jéssica de Falque Se eu fosse a Jéssica, a gente tá fudindo em muitos aspectos Essa aqui foi a responsável por essa banda existir A ideia é toda dela, então quero muitos aplausos pra Manu Nunes E a Priscila, que tem quase um médio e noventa ali atrás na bateria E a Priscila, que tem quase um médio e noventa ali atrás na bateria E a Priscila, que tem quase um médio e noventa ali atrás na bateria Meu nome é Daísa Willis, galera, a gente tá muito feliz de estar aqui essa noite Um, dois, três, quatro, três, quatro E aí 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 E aí